O tipo só não me quebra. Não, é isso, meu friend. Tudo a gente precisa de uma amizade colorida. E aí, bruxo? E aí, tá melhor pra tu aí? Nossa, agora tua! Pode até falar no meu ouvido aqui, bruxo. É, que isso. Eu só vim aqui fazer uns testes. É um teste? Fala aí alguma coisa então aí. E aí? Qual é a cor da tua calcinha? E que papo é esse cor de calcinha? Por que tá todo mundo perguntando isso hoje? Sei lá, pô. Eu perguntei aqui mesmo. Eu não perguntei os outros não. Já é a segunda vez que eu recebo essa pergunta hoje. Eu, hein? Tá todo mundo querendo saber a cor da minha calcinha mal. Todo mundo sabe que eu tô sem calcinha hoje. Caralho, tá que tá, né? Não fechou. Daqui a pouco tô de volta aí. Não fechou, bruxo. É nóis. Valeu, valeu, nóis. Eu passo mal porque eu já conheço... Eu conheço bruxo fora RP. É muito estranho fazer RP com quem você conheceu fora RP. Onde tá minha robozona? Lá perto da mecânica. Peraí que...